Oração da manhã e para todo dia 7 de julho de 2023, sexta-feira, oração de Santo Onofre para sua prosperidade e de seus afetos, amém. Bom dia, amadas e amados. Iniciamos hoje mais um dia de paz e felicidade. É com muita alegria que te recebemos para oramos juntos por um ótimo e abençoado dia. Vamos nos concentrar em Deus, esquecendo de todos os problemas por alguns minutos. Que você tenha um dia com muito sucesso, bênçãos e felicidade. Que hoje o Senhor cuide de cada um dos seus passos, guiando o seu caminho e te dando sabedoria para tomar as melhores decisões. Nossa frase do dia é, o sacrifício é o amor em ação, da Beata Isabel da Trindade. Quando amamos as pessoas, nós sacrificamos nosso tempo e nossos esforços sendo úteis e auxiliando aqueles que amamos naquilo que eles precisam. Vamos orar para que nosso dia se inicie abençoado e protegido, amém. Deixe seu nome e de seus entes queridos. Nos comentários, para que Santo Onofre vos atenda em todos os seus pedidos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração a Santo Onofre para ganhar dinheiro Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fortes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço quatro graças, glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pedir, pois preciso ganhar dinheiro. Vós que fortes o Pai dos solteiros, sede meu Pai. Vós que fortes o Pai dos casados, sede meu Pai. Meu glorioso Santo Onofre, pelas chagas de Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa Cruz, eu vos peço. Atendei-me nas graças que acabo de pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de que necessito. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Amém. Mantra do mês de julho. O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.